Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando, com informações para a galera tricolor. O fim da temporada se aproxima e como está a situação do nosso elenco, hein? O Salto Leão foi apurar o tempo de contrato de cada atleta. Pra você, torcedor tricolor que é inscrito no nosso canal, deixar sua opinião e sugestão para o Rei Leão do Brasil nos nossos comentários. Vamos lá! Jogadores com contrato até dezembro de 2021, se encerrando logo logo. Marcelo Boec, Jackson, zagueiro. Marcelo Benevenuto, zagueiro. Daniel Guedes, lateral direito. Carlinhos, lateral esquerdo, que está emprestado ao Botafogo. Gustavo Blanco, volante. Matheus Jussa, volante. Ederson, volante. Lucas Lima e Matheus Vargas, meias. Edson Carius, que está emprestado ao Ferroviário. E o Osvaldo, atacante. Jogadores com contratos um pouco mais longos. Felipe Alves, até dezembro de 2023. Max Oalef, dezembro de 2022. Kennedy, dezembro de 2023. Tinga, dezembro de 2023. Bruno Melo, dezembro de 2023. Juan Quinteiro, dezembro de 2022. Tite, dezembro de 2022. João Paulo, dezembro de 2023. Felipe, dezembro de 2023. Ronald, dezembro de 2024. Pablo, dezembro de 2023. Lucas Crispim, dezembro de 2022. Pikachu, dezembro de 2022. Luiz Henrique, dezembro de 2023. O David, nosso DVD, dezembro de 2022. Edinho. Dezembro de 2023. WP9, dezembro de 2022. Romarinho, julho de 2022. Ângelo Henriquez, dezembro de 2022. De Pietre, dezembro de 2024. Torres, dezembro de 2024. O Solta o Leão está lado a lado com o torcedor tricolor. Então vem com a gente, galera. Saudações tricolores e solta o Leão.